Jesus, reguendo-se da ceia, chave vacia tomou, lavou os pés dos discípulos. Este exemplo nos deixou, aos pés de Pedro inclinou-se, ó mestre não por quem és, não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. Não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. És o Senhor, tu és o Mestre, os teus pés não lavarás, o que ora faço não sabes, mas depois compreenderás. Seu vosso Mestre, Senhor, posso os pés hoje laver, lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Lá vai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Eis como irão reconhecer-vos, como discípulos meus. Se vos amais uns aos outros, se vos amais uns aos outros, disse Jesus para os céus. Novos, novo, mandamento, deixa a parte nova além. Que vos amais uns aos outros, assim como eu vos amais.